Agora, estamos vendo quantos deu aqui na praia do Jirerê Internacional, perto do P12, acertada, estamos contando quantos tem, depois eu boto a quantidade que nós temos, aqui tem tudo peixe, tudo grande, peixe de 1,5 kg, 2 kg. Depois eu ponho a quantidade. O que foi? Ah, mas está fechado o rancho, não tem problema. Fechei. Quem achou o peixe foi o Chico. Quantos? 118. 118, tainha. Ei, graças a Deus.